E aí galera, até agora nada de Hot Wheels, bairro da Liberdade, nada de Hot Wheels, vamos seguir na nossa busca, nossa caça. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar caçando. É, tô achando algumas coisas aí de miniatura, vamos subir, aqui tem vários andares nessa galeria, vamos subir pra ver se a gente acha que trabalha muita coisa de anime, e fantasia, cosplay, muita coisa aqui nessa galeria, muito cheio, muito cheio mesmo. Vamos lá. Se você quer em matéria de cosplay, você encontra aqui a nossa galeria na Rua Galvão Bueno. Por que não? Aquele 3 quadros, que é ele no avião. Vou mostrar a boca aqui de Airsoft. Aqui tinha um boneco do Ultraman grandão. Não tô vendo mais ele, acho que retiraram ele daqui. Mais um andar, vamos lá em cima ver se o bonecão do Ultraman tá lá em cima. 4 anos sem vir aqui. Muita coisa mudou. Tem aqui alguma mistery machine. Escala 1 por 24. Não dá nem perguntar o preço que eu não quero cair pra trás, né? Aqui tem a forma de ser um bairro muito caro as coisas. Então não vou nem passar vergonha e perguntar o preço. Aqui tem um bairro muito caro aqui. Sina aí galera. Que fofa aqui mesmo O que mais é mangá, anime, tokusato, cosplay, realmente difícil de achar minis aqui. Por enquanto muito pouco, muito pouco as minis. Galeria do bairro da Liberdade. E mais um andar, pra saber o que tem aqui em cima. Não sei nem quando é que eu volto aqui, então vamos ver o que tem aqui em cima. Bom, pra cá mais cosplay. Carinha estiloso, hein? Mas gosto com ele, gosto com ele, gosto com ele, só gosto com ele. Que lhe fazia que ele vende, por exemplo, a gente tem um lugar muito bom. Que lhe fazia que ele vende, por exemplo, esse lugar que tem aqui naquele lugar... Que aquela peste... Pegou de um lugar que só pra esse lugar. Que ela quer que tá uma malha. Não é falar da hora. É a pessoa que eu tenho quando. Esse aqui pode ficar um lugar onde tem uma coisa muito boa. Ou não pôr, mas não tem uma coisa muito boa. A gente pode sentir. A CIDADE NO BRASIL 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 Já tem várias MINIs Bonito O Audi tá bonito Esse Audi A3, se eu não me engano California Toys Não tem alguma coisa de mina Aqui O Audi A3, se eu não me engano